Esse é o Metralha dos Beco, só o Mandelão original É sequência de volta, botaçoca, soca na safada Eu penetrando, catucando, ela pedindo a mão no porro É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Vum vala pumba Vá de jeito baile, eu quero botada forte Soca, fode, soca, fode, soca, fode É sequência de volta, bota, 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 bota Bota, bota, bota